E os cavarrinha que tenta mais ou de novo Cheguei viu Onde está a turma da pisadinha Já me cantou Matheus cantou Que piseira é esse Vai levantar a poeira viu Já me cantou Matheus cantou E a turma da pisadinha Vai devolver minha bicicleta Que cê pegou emprestado e frouxe pneu viu E fim de semana Chegou vaquejada no estrangeiro Tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro Cheguei perto de um dela Chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava O que ela ia falar Já tô vendo uma bichinha No meio do piseiro Cheguei perto de um dela Chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava O que ela ia falar Me que pade de galore O que eu sou do dólar horre O que é mar e pipilore Chamei ela pra dançar Não me que padewasser Eu tô vendo uma bichinha lá no nail Semana chegou, vaquejada no estrangeiro Já tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava Semana chegou, vaquejada no estrangeiro Já tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava o que ela ia falar Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava o que ela ia falar Quase já tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro Que é que se vai querer, que é que se vai querer Se vai querer, que é que se vai querer Se vai querer, que é que se vai querer Se vai querer, que é que se vai querer Se vai querer, que é que se vai querer Se vai querer, que é que se vai querer Se vai querer, que é que se vai querer